As baixas temperaturas dos últimos dias deixaram um rastro de destruição. Geada nesta época do ano é normal, mas tem gente que diz que nunca viu nada parecido. A madrugada foi castigante para várias localidades do Alto Vale. O frio que iniciou ainda na semana passada pode ser sentido com ainda mais intensidade na madrugada de domingo, onde os termômetros chegaram a menos 5 graus em algumas regiões. Na localidade de Alto Barra Nova, em Petrolândia, os maiores prejuízos foram sentidos nos canteiros de fumo. Nesta propriedade, a quebra deve chegar a 30%. Primeiro, na sexta, deu aquela ventaninha, quinta e sexta, uma ventaninha forte. Antes tinha andado a chuva, daí meu marido achou que não ia dar jatão forte, daí ele disse, vai lá e tapa melhor com esse canteiro. Ele disse, não, mas não vai dar jatão forte. Daí, quando domingo de manhã que nós íamos de um casamento, nós íamos, estava aquele gelo em cima. Os três canteiros com cerca de 32 mil pés de fumo foram podados ainda na semana passada por dona Maria e o marido, sem nem imaginar que o frio viria com tanta força. Podado na segunda, dois, mais um na quarta. Mas daí nós não sabíamos que ia dar um jatão tão forte assim. A gente vai comprar pessoal de fora, porque tem gente que sabe de sobra. A gente já tem até alguns canteiros à vista para comprar. Quem também sofre com as baixas temperaturas no inverno são os animais. Os pastos nativos praticamente desapareceram. Tinha uma pastagem que a gente samiou de a vez e vem também. Morreu tudo. Tem que dar uma reforçada com outras coisas. Sim, tem que dar, porque senão o bicho morre da fome. Em Laurentino, município conhecido pela produção de plantas ornamentais, o prejuízo também é grande. Nessa floricultura localizada na SC 350, no centro da cidade, a maior parte das plantas queimou com a geada. Aí domingo pela manhã a gente acordou às seis horas da manhã. Como de costume, quando dava a geada, a gente acordava de manhã, ligava o chafariz para tirar o gelo de cima das plantas antes do sol nascer. Mas dessa vez não deu certo. A gente chegou, a gente ligou o chafariz, a água ia caindo e já ia congelando. No lado externo da floricultura é possível ver o tamanho do prejuízo. As variedades mais prejudicadas pela geada do final de semana foram os hibiscos e as primaveras. A gente tem que ver o que vai dar, o que vai brotar, né? Porque tem muitas plantas que a gente podando, ela vai se renovar. E já tem outras plantas, umas plantas mais novas, então que vai ser prejuízo mesmo. Vai ter que tirar e renovar, plantar outra coisa. Mas assim, as primaveras, a princípio, a gente vai podar elas, fazer uma nova adubação, fazer uma pulverização nelas para elas acabam se recuperando. Só que vai ter um período de tempo, né? Na verdade, vai ter ali uns dois, dois meses e meio que a gente não vai ter as plantas para venda. Praticamente 70% das plantas foram atingidas pela geada. Tanto que a floricultura está atendendo, mas tem pouco a oferecer aos clientes. Não adianta você levar uma planta dessa para tentar recuperar. Você tem que levar uma planta bonita para botar na sua floricultura, né? Então a gente aconselha eles voltarem daqui uns dois meses e pouco, porque daí a gente já vai ver o que morreu, o que deu para recuperar. A força de trabalho continua, porque eles sabem que trabalhar com agricultura é isso mesmo. Uma hora é pedra, outra hora é excesso de chuva, outra hora é excesso de calor, né? A gente tem isso. Só que faz parte, né? Faz parte da natureza. Agora, como dizem, não dá para a gente desanimar. A gente tem que seguir em frente, ver o que dá para recuperar e fazer uma nova produção. Muitos prejuízos, né? E isso atingiu diversos segmentos. Olha só como ficaram os viveiros da Aprimave de Atalanta. Mesmo com o sombrite, algumas variedades não resistiram à intensa geada. A organização trabalha com a reprodução de espécies nativas. Em Agronômica, na Valada Mosquitinho, seu Raulino Bateus mandou foto para a gente dos efeitos da geada. Tem até um antes e depois com o pé de manacá na frente da casa. O agricultor contou que todos os pés de aipim e de batata doce morreram. Isso sem falar dos bananais, que quase desapareceram com o frio desses. Em Apiúna, também teve prejuízo. A família Hugen, que produz uma grande diversidade de frutas e verduras, teve até que acionar o Proagro. Mais de 100 quilos de morangos, entre maduros e quase maduros, congelaram e acabaram apodrecendo. Deve demorar 30 dias para recuperar as plantas. Parte da batata doce e cerca de 600 quilos de tangerina, que ainda não tinham sido colhidos, congelaram e já começaram a cair.